Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a esse canal. Não se esqueçam de deixar sua curtida e comentar aqui embaixo. E vocês devem estar pensando, hum, por que eu estou de costas é um mistério. Ninguém viu a minha mão ali? Ah não, é? Olá, eu tomei uma poção de invisibilidade, é isso mesmo. E eu só vou aparecer depois que você deixar a sua curtida. Em 3, 2, 1... Tcharam! Aparecemos! Muito obrigada você que deixou sua curtida, olha só, eu estou aqui presente. Você que não deixou sua curtida, estou extremamente decepcionada com você nesse momento. Mas ainda tem tempo? Ainda tem tempo de deixar a curtida aqui nesse vídeo? Porque hoje é o primeiro episódio de Streamer Life Simulator! É isso aí, gente! Esse jogo, pelo que eu ouvi falar, é a história da nossa vida aqui de streamer. A gente vai começar meio lascado da vida, sem dinheiro. Vamos lutar pra gente chegar aonde? No topo! E se eu conseguir jogar bem esse jogo, gente, eu vou realizar meu sonho de ser uma streamer famosa. Quem sabe um dia isso não acontece na vida real. E aí, galera, eu leio os comentários de vocês. E olha só, a Vambi pediu. Aiu, grava vídeo de um jogo chamado Streamer Life Simulator. É muito legal, simula uma vida de stream. Muito massa, tem como ter pets. É muito viciante, recomendo a você jogar. Sem nome também comentou em outro vídeo. Aiuzinha joga Streamer Life Simulator. Então, gente, vocês pediram. Vocês pediram e aiuzinha vai atender. Agora com vocês o primeiro episódio de Streamer Life Simulator aqui nesse canal. E não se esqueçam, galera. Vocês precisam clicar no botão de gostei, comentar aqui embaixo, assistir os vídeos, acompanhar. Porque é vocês que mandam nesse canal. A gente tá começando várias séries, né? Tem vários primeiros episódios aí, a gente vai dar continuidade. Mas é vocês que vão mandar. Depende do feedback de vocês pra séries continuarem. Então, se você gostou de uma série, você gostou de um vídeo, dá aquele apoio, dá aquela moral que isso vai contar muito. Novo jogo, porque a gente vai começar... Que isso, meu Deus! Tem almoço pelado e careca na minha tela. Gente, mas que que é isso? Como é que eu troco pra menina? Eu sou uma menina, aqui. Beleza, gente. Acho que estamos prontos aqui pra iniciar a nossa vida de streamers. Tem certeza que você deseja aplicar as mudanças? Sim! Sim! Tenho certeza. Meu carro tá ali. Acho que aquele é meu carro. Ai! Quem é isso? Que é isso? Mad Mozi. Pressionei aí pra falar com o Mozi. Ô, Mozi, você tá bem, moço? Tiros? Esse lugar? Tiros. Ouvi alguns tiros. Eu pensei que não havia bala na arma. Segundo tiro. Computador. O que que é que você faça? Você pegou o computador. Sim, roubei o da loja de computadores. Caraca! Dinheiro! Eu disse que compre um computador para me pegar. O computador está na frente da porta. Agora vá se... Que isso? Termine a conversa. Meu Deus. O Mozi atirou em quem, cara? Tô com medo. Caraca! Dá pra gente dirigir no jogo. Muito legal. Gostei. Curti. Gente do céu. Eu preciso de um carro um pouco melhor. Como é que eu saio daqui? Jesus amado. Minha roda tá atolada. Ah, ok. Essas pessoas... O sangue de Jesus tem poder! Isso aqui é um banheiro? Só pode? Caraca! É um buraco, véi! Mano... Eu achava que a minha vida era ruim. Por que eu tenho 1.200 dólares na conta em um carro? E a minha vida é assim? Gente, aqui era a minha casa mesmo. Aqui era a minha casa. Configure e execute o seu computador. Registre-o no... No site do Blender. Gente, aqui é a minha casa. Que incrível! Construir e lançar. Ok. Eu cheguei por acidente na minha casa. Foi um acidente total. Que eu bati na lixeira? Que coincidência! Não é mesmo? Eu bati na lixeira e cheguei em casa. Coincidência? Será? Não sei. Roubaram meu carro? Não, tá ali. Tá ali. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá tudo certo. Ó, não veio não. Esse carro é meu. Sai. Esse carro é meu. Sai fora. Vamos pegar aqui. Mala do carro. Vamos pegar as coisas que a gente precisa. Pra poder montar o computador. Vamos levar a CPU logo de uma vez. E a gente já vai pra casa e levar... E botar o computador lá. Vai dar tudo certo, gente. Eu tô sentindo. Tem que ligar os cabos, né? C pra iniciar o computador. Iniciamos o computador. Aparentemente é tudo wireless. Vamos deixar ele iniciando e pegar uma comida. Senão a gente vai desmaiar porque a gente tá morto de fome. Vamos pegar um picolézinho. Mais um picolézinho pra nós. Aqui na frente da nossa casa tem um picolé. Computador wireless. Tudo wireless. Perfeito. Muito chique. Já começamos como a nossa vida de streamer? Chiqueza pura. Oi, moça. Tudo bom? Com licença, tá? Vou usar aqui o banheiro um pouquinho, ó. Tá? Porque eu tô precisando, ó. Tô precisando fazer um pips. Com licença, viu? Ok. Agora vamos ver. F para acessar o computador. Tamo aqui no computador, gente. Finalmente acessamos o nosso computador. Aleluia, irmão. Tutoriais. Vamos ver. Stream, jogos, estatísticas, mineração, velocidade da internet? Vamos ver. Stream. Primeiro. Assine um site chamado Blender e aprenda a chave de publicação. Dois mil anos depois. Olha, quantos views essas pessoas têm. Vamos nos registrar. Apelido. Aiu. Aiu. Zita. Aiuzita. Completo. Ele lê minha digital com mouse. Isso é tecnologia, gente. E onde é essa, meu irmão? Streams. Conectar. Fiz dashboard aqui. Cadê a nossa chave? Chave 4979. Gente, não fala pra ninguém, hein? Isso aqui é confidencial. Confidencial. 4979. Aprovar. Ai, meu Deus! Ai, gente, tem uma stream. Taxa de bits. Mil. Just chatting. Perfeitos. Câmera normal. Iniciar. Você precisa de um microfone pra iniciar a transmissão. Eu não tenho microfone. Vamos nas Amazon comprar o microfone, então. Nas Amazon. Cadê a nossa Amazon? As Amazon. Dá pra gente abrir uma nova guia aqui, não, gente? Nova guia. Vamos lá, nas Amazon. Segue o fluxo. Estamos seguindo, gente. Essa vida de streamer não é muito fácil, não. Ganha muito dinheiro mineradora, mas não estraga o computador, não. Dá pra gente minerar uns bits? É mesmo, é? Decidiu que vai baixar a mineradora. Porque parece que dá mais dinheiro e não estraga o PC. Não é muito realista isso, né? Mas vamos lá, então, ver. Porque deveria estragar o PC, porque minerar estraga o PC. Vamos lá, vamos baixar esse negócio de minerar aqui. Eu comprei só o microfone, eu acho. Mas ainda assim, o microfone tá demorando pra chegar, hein? Dormir pra chegar o microfone, então vamos dormir aqui. Apertar pra dormir. Essa cama maravilhosa, nossa. Super descansada, pesadelos são vistos. Jogo salvo. Ok, salvamos o jogo e dormimos. Vamos ver se chegou o nosso microfone. Tá aqui as coisas que a gente tirou do lixo. Ah, tá aqui! Microfone, pegamos! Ai, meu Deus! Os zumbis tão me atacando. Temos o microfone, galeris. Vamos botar aqui na nossa mesa. O chat tá bombando aqui, eu dei um oi aqui no chat. Eu odeio todos vocês, rebanho estúpido, fluxo ruim. Vou olhar para a repetição desse fluxo em algum momento. O fluxo ficou subitamente silencioso. Conte um momento engraçado que você lembra. Vamos contar um momento engraçado, então. E eu continuo me sentindo suja, gente. Um momento muito engraçado foi quando eu tentei me mudar pra minha casa. Entendeu? Porque aí, coincidentemente... Você tem gás muito ruim. Peido com cheiro silencioso. Ok, vamos peidar silenciosamente. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Olha, vamos parar com a stream por hoje. Porque já deu. Eu tô muito confusa. Política no chat. Proibido ou livre? Nossa, que difícil. Não sei. Vou botar livre. Vou botar livre. Deixa o pessoal falar o que quer. Ai, ai, ai. Eu parei. Eu parei com a minha live. Chega de live por hoje. Vamos ver aqui. Quanto de dinheiros nós temos? Nós estamos pobres, gente. Nossa, a gente já tem 820 dinheiros? Como é que a gente conseguiu 820 dinheiros? Irineu, você não sabe nem eu. Vou botar no banheiro agora. Vamos botar nosso banheiro no banheiro. Botar aqui. Ok. Precisa de encanamento? Não. É só botar ali e a gente tomar um banho bom. Gostoso. Agora sim o moço vai deixar a gente vender essas coisas pra ele. Então vamos pegar tudo. Pera. E vender pro moço lá. A gente precisa de um pouco mais de grana, né, gente? E vamos fuçar no lixo também. Agora eu tô pegando o jeito desse negócio. Ninguém me segura, fi. Pera aí. Onde é que é o moço mesmo? O moço da farmácia? O farmacêutico. O farmacêutico tá pra cá. Vamos lá. Shortinho. Tudo certo. Vamos falar com ele. Vamos vender isso aqui pra você. R$7,00, R$15,00, R$27,00. Tá nice. Aprovado. Faça a negociação. Vamos fazer a negociação. Vai, vai dar bom. Vai dar bom. Não. Deu ruim. Ih. Vamos de novo. Negociação. R$25,00. Tá muito pouco. Deu bom, deu bom. Deu bom, galera. Aê, GGzão. Deu bom. Vou aprovar, aprovar. Essa musiquinha é ótima nos ouvidos da gente, né? É incrível essa musiquinha. Funciona esse negócio de minerar o dinheiro? Número total de dispositivos conectados ao sistema? Zero. Incluir esse computador. As moedas que você obtém são enviadas diretamente para a sua conta. O código especial que você precisa digitar para incluir o sistema de dispositivo de inumeração possui o sistema. Tá bom. Vamos tentar. Se você estiver incluído no sistema, obterá uma força levando em consideração o desempenho do processador e sua placa gráfica. Tá, a gente tem pouco, mas pelo menos está minerando aí, né? As bitcoins. Vamos deixar, vamos deixar. Beleza. É isso, galera. É isso. Nossa vida aos poucos está melhorando. Estamos fazendo palhaçada na stream? Estamos fazendo. Mas o que importa é que o nosso futuro está garantido. É isso aí, galera. Bom, galera. Eu fiquei meio perdida aqui no nosso Streamer Life Simulator, mas eu gostei bastante do jogo. É bem engraçado. Eu estou com um pouco de dificuldade ali em algumas coisas, mas já estou pegando o jeito. Se você gostou desse primeiro episódio, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo o que você achou para dar apoio à série, beleza? Vocês vão decidir se essa série vai continuar ou não no canal, então eu preciso do seu apoio. Curta, assista, comente, tá bom? Não se esqueçam, é claro, de acompanhar as lives lá no site roxinho. Eu vejo vocês e até mais.